Amigos e eu, sou o corretor Ivan, fui desafiado a mostrar uma belíssima casa. Vem comigo! Essa é a nossa sala de recepção. Nesse pavimento aqui temos três suítes, inclusive a suíte master. A área gormelha é completa, ela tem a sala integrada a piscina com bola infinita, uma paisagem, parece um quadro. Agora o desafio é a corretora Bruna apresentar uma casa melhor do que essa. Vem pra Iela!